Oi! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Rubi Animes com vocês, o seu anfitrião Artur Rubi No vídeo de hoje eu falarei para vocês sobre o novo anime de cavaleiros do sujeito Sentia Sho Sim, Sentia, não é Sentia Sentia Sho Sentia Sho Esse daqui, ó Mais aí, ó, azulzinho Esse aqui não conta a história de Amazona e nem a história de Cavaleiros Conta a história dessas... Das Sentias Seria um... Como você diria? Diferente das Amazonas, que tem que esconder o rosto Atrás da Máscara Elas não precisam as Sentias Elas continuam com a feminidade numa boa E... Entre outras coisas Mas antes de continuar sobre isso Vou ler o que está aqui dentro Vou falar um pouquinho sobre os nossos parceiros Cosplay rasgando Uma qualidade Chega atrasado Chame a Lou Cosmaker Reparas E até mesmo a sua cosplay O tempo que você quer Com o preço justo E já acessível para você Do Cosmaker Eu vou deixar o link dela na descrição do site Na descrição do vídeo É... É... Wigs Suas perucas demoram a chegar É aquelas perucas que você vai... Um... Um brega pra você me... Me paga caro? Hizuchan Webstore Hizuchan Webstore Ação Webstore De Wigs Vou deixar O link dela aqui Embaixo do Juju Também Da Lou Cosmaker Hizuchan.com.br Curiosidade Nerd Curiosidade Nerd Quer descobrir um pouco mais sobre resenhas? Análise de séries Acesse o site Geeksaw.com.br Geeksaw.com.br Vou deixar o link aí embaixo também Agora vamos para o vídeo Como eu tinha falado Em Saint Yashu Vocês não... A personagem ó Aqui Ela não usa máscara Elas não... Elas não tem que usar máscara Eu vou até falar aqui Hum... É... Olha... Ao início da Guerra Galáctica Isso aqui Acontece antes Do início do mangá Original Em que o Seiya Chega na mansão E... Tem que deixar a armadura Nesse daqui O... Acontece... Ela não é Cavaleira de... De Pegasus Não... Ela é a Cavaleira de Ecola Alguma coisa de gênero Cavalo Pra ser me desado Pra mim é um cavalo Ela... Aqui... Ela vai ter que enfrentar Ó... Pela mansão Vocês já devem descobrir quem é A Eris A deusa da Discordia Vamos mostrar aqui Ó... Vou ler o que tá escrito aqui atrás Ó... Aqui... Capa... Aqui atrás... Na contracapa... E todos eles... Tem isso... Todos... E até agora... Exatamente... Quando eu tô gravando esse vídeo Só lançaram esses 3 volumes Por enquanto... Está previsto pra 7 Possivelmente vai ter... Cerca de 12 a 15 volumes no total Pelo visto Ó... O palco da história É a... É a noite anterior Ao início da Guerra Galáctica Ou seja... Uma noite antes de tudo aquilo Da Guerra Galáctica acontecer Acontece Essa guerra toda Saori finalmente decide aceitar seu destino Em ser a deusa Atena Ou seja... No mangá... Diferente do anime... Ela já sabia Que era Atena E lutar contra o mal que tenta se apoderar no mundo Aproveitando-se... Da distração causada pelo início do torneio Éris... A deusa da Discórdia Pretende... Invadir o santuário Hum... Mas... Mas a divindade marina não contava com a Sêntias Uma tropa de elite... Formada apenas por mulheres... Que servem diretamente à Atena Ou seja... Nem mesmo... O mestre do santuário... Tem conhecimento delas... Ou... Ele não pode falar nada para elas... Porque exatamente... Uma mulher cavaleira não pode se apaixonar... Diferente delas... Das Sêntias... Elas podem... Continuar com a firmidade normal... Aqui vocês verem... Essa é a personagem principal... A Showa... Na segunda capa... Vemos a Saori... E a Shou... E na contra capa... Vemos a... Uma outra... Uma outra Sêntia... A Sêntia de golfinho... E aqui nessa capa... Um cavaleiro de ouro... Um dos mais fortes... Pelo menos que eu considerava... Ou qual que eu soubera ainda? Do... Miro de escorpião... Sim... Ele não tem cabelo... Azul... Ou... Na... Sei lá... O cabelo dele é... É esse loiro aqui mesmo... Em mangá... E se... E ele... Vai estar... No palco... Pra... Eu ajudar a derrotar a deusa Aéris... Ó... A Kyoko... Originalmente... Não era pra ser uma cavaleira... Uma... Originalmente... Ela era pra ser... O receptáculo... Da... Da Aéris... Porém... Tanto ela... Quanto a irmã... Nasceram sobre... A estrela da discórdia... Estrela malinha da discórdia... Uma das duas acabariam ficando... Porém... A... A Shou... Era o receptáculo principal... É igual o Shun... Com Hades... Hum... Shun... Aqui... Ah... Cadê? Uh... Armadura de ouro... Oh... Ora... Ora... A maçãzinha do mal... E aqui ó... O desenho da armadura... De Ekla... Aqui... Não é a Shou... Aqui é a irmã da Shou... Que era... A... Sentia anterior... Aqui é a Kyo... Hum... Cadê? No volume 2... Cadê? E... Deixa eu ver uma... Mais legalzinha... Com os dois juntos... Hum... Não tem... Qualquer coisa chata... Que legalzinha... Hum... 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 Aqui... Cadê? É... Ó... Esses dois aqui... Debaixo... Aqui ó... Hum... Aqui... Aqui... São... Cavaleiros também... Ou... Estão em treinamento... Para se tornarem... Porque até agora... Não falou nada... E essa mulher aqui ó... Ela é uma... É uma... Amazona... E pelo visto... Deve ser mais forte... Do que muitos... Cavaleiros de Olo... Ela está sem os 5 sentidos... E prendeu... Um... Cavaleiro... Dentro de uma rocha... Sagrada... Que nenhuma... Hum... Nenhuma... Seara maligna... Conseguiria destruir... Hum... Cadê? Cadê? Opa... Aqui... Sabemos que... Cavaleiros... Atena... Usa armadura... Posseirão... Escamas... Os... Hum... Os Espectros... Usam Sapures... E... Os Daeres... Usam Folha... É... O nome é Folha... Apesar de que também... É... Armadura... Hum... 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 Na... Na... Na história original... Fala que foi enviado... 100 crianças... Aqui... Apareceu... Uma na terceira... Além dos 10 que a gente já conhece... Apareceu... Um décimo primeiro... Hum... Jabu... Jabu... Hum... Legal... 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 Cadê? Cadê? Um pouquinho... Pra cá... Pra cá... Vou pegar aqui só pra mostrar pra vocês... Opa... Aqui... Ó... Esse daqui... É mais um... Que se tornou... Eles são... Fantasmas... Diferente... Fantasmas são soldados pequenos... É igual o cabelo de bronze... Pra Atene... Na Atene... Aqui... Pela primeira vez... A Shou... Tá usando a armadura... Ela não usa no primeiro volume... Usa no final do segundo... Hum... Opa... E aqui... Ó... Outra armadura... Armadura de golfinho... Como eu tinha falado... Anteriormente... Hum... Vamos dar uma análise no 3... Uuuh... Hum... Uh... 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 Miro no escorpio, o início da guerra, o choco decide desafiar Eris e parte para o éden das trevas. Aqui, eu não lembro direito se era o Saga, mas acho que o Saga foi o que matou logo no início, alguns anos atrás, o mestre Xion. Porém, o mestre do santuário ia mandar três cavaleiros de prata para verificar isso. Porém, o Miro que pede para ir no lugar, o Miro que pede para ir no lugar, lá para ver isso. A história é boa. Para quem já assistiu os filmes originais, originais? Os filmes da série clássica, lembra que teve um filme da Eris, em que o Ioga acaba tendo uma namoradinha que encontra a maçã e se torna Eris, nesse filme. Aí, ele enfrenta, eles enfrentam, aí eles lá. Porém, eu também paro e penso. No mangá, não ficaria legal. Principalmente porque eles são os guerreiros da justiça. Que justiça teria, em cinco cavaleiros, homens, até mesmo o cavaleiro de ouro, aqui, eu acho que já vai ser injustiça ele lutar contra a própria Eris. Eu prefiro que seja a Shul ou a qualquer Amazona forte o suficiente para derrotar a Eris. O Miro que ele pode fazer é derrotar os malucos, os homens que tem. Sim, a Eris não tem só mulher com ela, tem homem também. Mesmo eu não sei da deusa da discórdia. Aí... Entre muitos dos cavaleiros, quem sabe o que se passa na próxima história. Uou! Aqui é o que eu falei, ó. O Miro e o maluco lutando. E olha que eu não cheguei nessa partida pra ler. Então... Eu tô aqui, ó, nessa página aqui. Um pouquinho. Um pouquinho mais. O Miro vai lutar contra esse cara. E possivelmente vai ganhar. Porque sabemos, o Miro ainda vai ter que lutar contra o ioga, vai deixar o ioga só beber, entre outras coisas aí que acontecem. Fora isso... Não sabemos o que vai ser, o que tá ocorrendo. Eu tô comprando... Eu comprei esses mangás. Não vi nenhum volume pela internet em nenhum capítulo até agora. Uau! Tô pensando em ler pra poder acompanhar e falar mais pra vocês em outros vídeos. Por enquanto, é isso. Recomendo vocês a lerem também. Não precisam comprar. Mas... Ajudem o... O criador. Compre sempre os volumes originais. Mas... Ficar lendo pela internet... Dá pra ler. Mas... Se você quer ajudar o... 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 igual, se eu for quando se terminar a coleção assim com uns 10 volumes quem sabe eu vou ganhar a coleção mas e alguém que deixou ele lacrado? deixou todos os volumes lacrados vai vender por quanto? mais do que eu então, pensa um pouco às vezes vocês conseguem mais vendendo comprando por um preço e vendendo mais caro principalmente o volume 1 todo mundo compra o volume 1 gostei, legalzinho é, não gostei vou ver o que eu faço depois com ele alguns eu só compro só pra conhecer entre esses daqui aqui tá os 3 volumes da de Saintia Shou vou deixar bonitinho aqui aqui recomendo vocês a lerem mesmo e futuramente vai lançar o anime também esperamos né? eu falo com vocês no próximo no próximo vídeo nos próximos vídeos eu vou fazer mais dois ainda pra postar junto com esse um sobre o meu top 5 top 5 não o top 10 de chips fairytale dos canalizinhos que eu mais amo na fairytale os meus eu vou falar na ordem que eu gosto e vou gravar um vídeo rápido no UMP MC nesse domingão aí eu vejo vocês lá e se eu gravar vocês me passam em contato também tá? deixa o like aí se inscreva no nosso canal como diz a Neko Aneko Aneko Tenshin e bendinhos Aneko no meu caso abraços do Rubi e vejam o canal dela sempre com curiosidades quer saber sobre games mundo em Japão? ver o Beirã e Japão por outros olhos e quer saber tudo sobre essa longa história de Pokémon? falar com o Camaleão até a próxima pessoal e beijo vocês